Saiu o primeiro Gold do Brasil. Mentira. Eu não sei se é o primeiro do Brasil, tá? Vamos ver. No momento do vídeo, provavelmente no YouTube, né? Provavelmente, porque os caras que já pegaram o Goldzinho aí, ó... Eles... Estão em live ainda, né? Tá ligado? Mas e aí? O que você achou do Gold? Bonito? Ó. Ó. Tá bonito ou não tá bonito? Nossa, quando você puxa a inspeção, ele some o Hood, véi. Cara, que da hora, mano! Ó! Mentira, que você não vai mais precisar ir no Hardcore pra poder fazer isso aqui. Nossa, que da hora, véi. Ó. Cara, legal, legal. Rapaziada, o jogo não lançou ainda, né? Estamos aí fazendo uma viagem pra Nova Zelândia. Ai, como é que você faz isso daí? Cara, você tem que trocar o nick da... O nick, ó. Tem que trocar a localização da Activision, da sua conta da Activision. E, se você tiver no PC, você tem que jogar pelo Xbox. E você tem que alterar a sua localização da conta do Xbox também, que no caso é pelo próprio PC. Depois que você fizer isso, mano, acabou. Tá ali já liberado pra você algumas horas antes, né? Mas, esse ano, rapaziada, eu tava com uma dúvida muito grande de como eu ia tratar esses vídeos aí de Gold. Se você não tá ligado, eu tô fazendo livezinho aí diretão, tá? Então, vem assistir pegando o Goldzinho. Pegando o Goldzinho ali e tal, curtindo com a galera. Tá maneirinho. E como que eu vou fazer esse ano? Eu vou grindar. Esse ano eu vou grindar infinito, rapaziada. Igual eu fazia antigamente, eu pegava, assim, o jogo, comia ele ali uma semana. Então, eu resolvi fazer desse jeito. Vou comer o jogo e vou gravando. E aí, depois que eu tiver pego tudo, eu vou soltar o RTGzão completo. Entendeu? Então, eu vou soltar alguns vídeos aí de... Que nem esse aqui, por exemplo, ó. Mostrando o Goldzinho, mas você não tá vendo como que eu peguei o Gold. Se você quiser ver como que eu peguei o Gold, aí você aparece na livezinha. Faço esse convite pra vocês aí. Vai ser uma livezinha infinita. Talvez. Talvez. Ah, existe a possibilidade de eu fazer uma live infinita, rapaziada. Virar a noite e tudo. Eu sou velho, já tem muitos anos que eu não faço isso. Então, eu vou pedir pra vocês comparecerem, se eu for fazer. Beleza? Mas aí, eu vou soltar também o RTGzinho, que é o quê? É o videozinho mostrando o processo ali, né? Da pegada da camuflagem. Tá ligado? As challenges, o que que eu fiz, como é que foi, como é que não foi, entendeu? Então, se você tiver querendo ver esse conteúdozinho maneiro aí, dá um likezinho e acompanha nas lives também, beleza? Mas as challenges estão bem fáceis esse ano. Eu achei bem tranquilo. O que tá pegando mais é o headshot mesmo. Porque o headshot tá meio bugado. Ele não tá, assim, muito contando. Entendeu? Às vezes você acerta, assim, ó, no queixo do maluco. Ele não conta. Tá? Infelizmente. Não sei por quê. Mas a challenge mais chatinha provavelmente vai ser essa. Depois que você faz todos os headshots, aí você libera duas challenges que são específicas pra arma. Entendeu? Daí, quando você acaba essas challenges específicas, você... libera a gold. Aí você vai fazendo a gold lá, tá ligado? Mano, tô curtindo o jogo, véi. Tô achando gostosinho. Movimentação tá da hora. Assistência de mira, não vi ainda como é que ficou. Vocês viram que eles mexeram lá, né, na assistência. Vou ter que dar uma testada ainda. Mas o jogo tá gostoso, rapaziada. E o grind vem insano, ó. Vai ser uma semana aí de loucuragem. Beleza? Eu vou convidar vocês a assistir os vídeos aí e as lives. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Um beijo. E até mais tarde, né? Nem até amanhã. Até mais tarde.